Fala pessoal, Henrique Cozzolino começando mais um fechamento de mercado em Bovespa que fechou em queda de 1,10% hoje, 113.800 pontos. De fato, o mau humor começou nos mercados asiáticos, declaração do ministro de Relações Exteriores da China dizendo que o encontro de ontem entre Austrália, Estados Unidos e China foi irresponsável. Uma questão geopolítica muito delicada, segundo ele, não gostou do encontro e aí de fato os mercados por lá fecharam no negativo isso refletiu também, de certa forma, nas commodities e a gente viu aqui Suzano, Clabin, Petrobras, a própria Vale caindo bastante. Todo o setor de materiais básicos em virtude de questões geopolíticas. Tivemos dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, esses positivos, aumento de 0,7% dado de agosto antes do último mês de julho o que foi de certa forma positiva porque os mercados esperavam queda nesse indicador. Mas, de fato, as bolsas americanas não refletiram o bom humor indicado por esse dado ao longo do dia. Ao final do dia, agora há pouco, as ações de tech subiram bastante e aí recuperou-se um pouco da perda ao longo do dia. Tivemos a Europa em contramão desse mau humor global. A Lagarde fez algumas declarações sobre o crescimento antes do esperado na Europa dizendo que poderiam crescer até 5% e aí os mercados gostaram. As principais bolsas europeias fecharam um terreno positivo, exceto Lisboa. No cenário local, sem grandes novidades quanto a votações de PEC, reformas tributárias, exceto pela reforma administrativa, onde houve um consenso ali de uma cobrança para o relator apresentar novo texto até amanhã na reforma administrativa. Entrando mais no detalhe aqui de Vale, que caiu bastante e também foi em linha ali com Anglo-América, Rio Tinto, BHP também, que tiveram dias mais difíceis, também caíram bastante. Isso em virtude, obviamente, da queda do minério de ferro superior a 8% no porto de Qingdao, se distanciando ali dos US$230 a tonelada do minério. Isso de fato refletiu um mau humor e como a gente falou aqui ontem também, as questões envolvendo a Evergrande, a incorporadora gigante chinesa, que não teria recursos ali talvez para sanar as suas dívidas, um passivo de US$300 bilhões e o setor de construção que usa bastante dessa matéria-prima reforçou aí o mau humor e por isso as ações de fato caíram bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou compartilhe, dê o like e até o próximo fechamento.